Alexandre XR-300 Fazer um passeio noturno Deixa eu ligar aqui o farol auxiliar Melhorou né O pessoal perguntou sobre esse farol auxiliar Onde foi que eu instalei, que marca é Quem perguntou isso é porque não viu os primeiros vídeos da moto Essa moto é a versão Tourer É a Vestis 650 Tourer da Kawasaki E essa é uma versão, a Tourer é a versão completa né Pra viajar Então ela já vem de fábrica com os faróis auxiliares originais Da marca Kawasaki Os faróis auxiliares são de LED E o refletor né O refletor desse faróis auxiliar, ele foi projetado pra LED Então como ele é original Você não deverá ter problemas Com as autoridades É claro que uma ou outra autoridade desavisada Por excesso Vai implicar né Quando você instala um farol auxiliar Onde o projeto da moto não prevê esse farol Você incorre numa infração de trânsito Que é alteração do sistema de iluminação Aí se dá a multa E a apreensão do veículo Do veículo né Caso você não Não resolva o problema na hora Algumas autoridades Facilitam as coisas né Eles solicitam que você desligue Porque tá fora do padrão Não tá ofuscando E procura regularizar A exemplo da polícia rodoviária Lá na serra do Rio do Rasto Não lembro qual foi o vídeo que eu vi Porque teve esse acontecimento lá Mas eu vi por meio dos vídeos aí no YouTube Desligar aqui Que já tem iluminação pública Um posto sim e outro não Como a estreia Agora E SPECRO Lá na hora um um Quando eu acesso ali a BR232 eu encerro o vídeo Vou mandar um salve aí pro motogrupo Road Racer Só gente fina Vou mandar um salve aí Obrigado por acompanhar o vídeo E até amanhã